Tem um texto que você fala sobre isso, né? O sexo era melhor há 100 anos atrás. A voz, aquelas gostosas. Eu lembro disso, eu já falei isso algumas vezes, já deu muito pau essas afirmações. É, não, eu acho interessante, porque uma das coisas que você fala, por exemplo, é que todo mundo mente sobre sexo. Aham. Sexo é um dos itens que mais se mente, você escreveu. A chamada revolução do desejo serve pra ganhar dinheiro com publicidade, livros de sexo chique e para aumentar a sensação em seres humanos reais de que tá todo mundo transando, menos você. E agora você vai poder transar no metaverso. No metaverso, né? Mas assim, quando eu falo isso das avós, que é claro que é uma afirmação bem rodriguiana, não que ele falasse isso, mas é o que a gente chama de afirmação hiperbólica, né? Exagero. Em filosofia, você exagera a afirmação pra defender um argumento que na realidade não vai tão longe. A gente não pode dizer necessariamente que as avós transavam melhor, a gente não sabe, não tem como se saber isso. Não houve uma pesquisa. É, não tem pesquisa e mesmo que tivesse sobre sexo, normalmente se mente. Então, pra você conseguir chegar a uma pesquisa, o que essa hipérbole quer dizer, na realidade, é que os elementos proibitivos de uma relação sempre parecem fazer o desejo permanecer mais ativo. Por isso que eu falo da avó, no sentido do clichê de que a sociedade seria mais repressiva, certo? Então, como os mecanismos de repressão e proibição disparam desejo, é, portanto, nessa afirmação hiperbólica de que as avós que viviam num ambiente de maior repressão, talvez tivessem mais desejo do que alguém que hoje pode fazer o que quiser com desejo e, no final das contas, não tem muita gente pra fazer coisa nenhuma com desejo. Ou são relações completamente descartáveis, né? Sim. O que é isso? Obrigado.